Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Detão. Então, falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Batidores da AG 4x4, o seu canal de mecânica do YouTube. E eu falei BDA agora, né? Olha o que temos ali. Mais um BDA gasolina, o vectroso do nosso inscrito de Sinop. Vamos fazer a troca do óleo do câmbio automático dele agora. Vamos lá acompanhar o menino chinês agarrado na orelha? Então vamos. Mas antes, você se inscreveu nesse canal, você vai ficar por dentro de tudo do mundo 4x4 e tem automóveis também. A gente tem aqui, inscrito nosso, a gente tá aí agarrado na orelha com o vectra. O pessoal já pediu aí nos comentários, né? Tão, coloca vídeo de carga gasolina. Quando for descrito assim, vídeos legais como esse, a gente vai colocar. Show de bola? Bom pra lá agora que vocês querem ver carro! Como no outro vídeo, ele mesmo no comando do ataque, o filho de Dona Salete, menino chinês. E ele já soltou o óleo do câmbio. Como eu falo pra vocês, se vocês tivessem a noção do cheiro desse óleo aqui. Olha a cor do óleo e olha o cheiro. Olha a cor e olha o cheiro. Nossa, gente, que cheiro, hein? Aquele cheiro de queimado mesmo, gente. Menino chinês já soltou aqui, ó. E eu tava filmando ali a Bandeirantes. Ó, vai ter chassi de Bandeirantes aí, em breve. Esse vídeo do chassi de Bandeirantes aí, que vai demorar um pouco ir pro ar, né? E aqui o menino chinês já soltou. Ele é o filho de Dona Salete e agarrado na orelha. Passou, acho que, uns mil quilômetros daquela revisão dele. Vamos dar uma olhada como é que tá a revisão do menino chinês aqui. Esse é o menino mais chinês do mundo. Tranquilo, hein, menino chinês? Parabéns, menino chinês. Olha aí, mas ela fez a revisão, tá tudo certinho, tudo top gun. Legal, né? A gente dá essa olhada depois do serviço, não é mesmo? E tá 100%. Vamos trocar agora o fluido do câmbio automático e o fluido do freio, beleza? Vamos fazer esses dois serviços aí, ó. O fluido do câmbio automático e o fluido do freio. Vamos deixar escorrer bem, hein? Olha ali, ó. Deixa escorrer bem, olha lá. Começou até a pingar já, ó. Que coisa, hein, menino chinês? Que coisa, não é mesmo? Mas é esse aí, Guerreiros do BDA. Vectrão. Vectrão BDA Gasolina com o menino chinês. Sabe aquele pequeno detalhe que faz uma grande diferença? Então, esse aí é o menino chinês, filho de Dona Salete, trabalhando. Olha aqui, gente. Tá vendo? Esse aqui é o acesso da vareta pra ver o nível do óleo do câmbio. Ó, bem aqui, ó. Aí aqui tem uma tampinha, certo? Uma tampinha metálica aqui. A menino chinês tirou. Vai limpar aqui. Tava um pouco úmido, né? Tava... Não vou dizer que tava vazando, mas tava... Tá vendo, ó? Meio manchadinho ali. E o mais importante, ó. Cadê ela, assim? Vem aqui, ó. Ó. Dentro dessa vareta ficou óleo queimado ainda. Mesmo que vocês viram ali, a gente deixou pingando até ficar... Deixou escorrer até ficar um pinguinho bem... Bem pouco. Ainda quando a gente tirou aqui, tinha óleo aqui, né, China? Tinha um pouco de óleo aí em cima, aí. Muito bem, menino chinês. Vocês estão vendo? Detalhezinho aqui, ó. Tira fora, limpa. Aí vai rapaz silicone. Coloca um silicone novo. Coloca óleo novo. Que esse óleo sujo aqui só vai atrapalhar a diálise, né? Quanto mais óleo sujo tiver dentro do sistema, mais gastará óleo pra fazer a diálise. Quando a gente vai tirando todo o acesso que tem pra tirar esse óleo queimado aí, aí fica mais fácil até a diálise. E, ó. Cento e poucos mil quilômetros desse carro aqui. Cento e seis agora. Olha como é que tá queimado. Vocês estão vendo? E como eu falo pra vocês, se um dia chegar na internet, é, captar e transmitir odores, nossa, vai ficar sensacional, hein? Sensacional. Então é isso aí. Vamos lá. Trocando o óleo do câmbio automático do Vectra. Vamos começar agora a diálise do câmbio. Vamos ver aqui a primeira gorfada. Eu dei uma gorfada. Vai lá. Vamos ver a primeira gorfada, como é que sai. Olha aí. Você vira aí o óleo de saída? Na primeira gorfada. Você viu que sujeira? Então vamos... Vamos agora fazer a troca aqui. Ó, a diálise do óleo, ó. Sempre obedece o mesmo padrão de serviço. Quando o óleo sair limpo, vermelhinho aqui, estará trocado. Queimado. Olha aí. Menino chinês. Olha como é que tá sujo, gente. Nossa. O cheiro de queimado. A gente colocou 12 litros no orçamento. Mas, como eu sempre digo, depois que começa a diálise, tem que ir até o fim. Tem que ir até o fim, não pode parar, não. E olha quem tá aqui, dando partida. O amado das multidões. O amado do povo brasileiro. O muso. Olha aí, ó. E o óleo que vai nesse câmbio aqui, guerreiros do BDA, é o óleo Dexon 3, tá? Menino chinês. Dá uma garrafa vazia pra depois ver. Menino chinês. Muito obrigado. Garrafa não, né? Frasco. Olha aí, a TF3. Como você já conhece esse óleo, que eu já apresentei ele pra vocês. Lubrificante de base semissintética. Para transmissões automáticas. Olha aqui, ó. GM Dexon 3H. Viu aí? É este óleo aqui. Pra este câmbio. Então, nessas caixas automáticas vai esse óleo. E aí a gente começa a diar a mesma coisa. Abastece aqui. Abastece o óleo novo. Olha aqui, é lindo, né? Olha aqui, que diferença. O óleo que tá entrando aqui. Olha lá. E o óleo que tá saindo ali. Impressionante, hein? Impressionante. Este aí é o filho de Dona Salete. Vamos acompanhar mais a segunda... A segunda etapa da diálise. Vamos lá. Diante dos vossos olhos a transformação do óleo. Olha, começou a ficar vermelhinho, ó. Olha aí, que beleza, hein. Ó o óleo que saiu. Mas acho que mais uma. Mais uma. Vai resolver. Vamos acompanhar em tempo real, então, essa diálise aqui. Vocês vão acompanhar em tempo real, ó. Já foi. Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso, China. Três, seis, oito. Muito bem, oito litros já. Vamos acompanhar em tempo real aqui. Vocês vão acompanhar a troca. Tempo real. Que beleza, hein, China. Você olha até... Não dá vontade de tomar ele, China. Groselha, colocar um açúcar ali. Ah, que nojo. E como esse câmbio é abastecido pela vareta, olha a importância daquele detalhe que eu mostrei pra vocês, de retirar aquela capa lá da vareta, de limpar e tirar aquele resíduo de óleo preto que tava lá. Ou seja, aquele quantidade de óleo lá, de óleo queimado, ia só servir pra contaminar esse óleo novo que tá entrando aí, ó. Concentração do filho do Dona Salete. Vamos lá, mais uma etapa da Diálise. Vamos ver? Vamos acompanhar? Vamos lá. Olha aí, que beleza, hein. Olha aí, menino chinês. Menino chinês. Aí, mano. Está 100% trocado, ó. Perceba que o óleo tá saindo aqui. Eu coloco o dedo lá, China. Olha aí. O óleo tá saindo aqui. É o mesmo que a gente tá abastecendo lá. Show de bola. Muito bom, muito bom. Câmbio 100% trocado o óleo do câmbio. Olha o óleo que saiu. Foi gasto até agora. Vamos contar de novo? 3, 6, 9, 11, 12. Mas vai precisar de mais 3 pra pôr no nível, né, China? Vai colocar esse mais 3 ou esse mais 2? Esse mais 2 e depois eu falo em mais 2. Olha que coisa interessante. Com esse litro, 12 litros, certo? Com esse litro, 12 litros. Só que só pra acertar o nível agora vai mais 2. Aí vai ficar com 12 mais 2, 14. E talvez depois que esquenta e troca as marchas e faz o protocolo, precisa de mais 1 litro. Então, veja só. Nesse vex aqui, gastou-se também por volta de 15 litros. Você irá gastar até o final do serviço. Então, vai lá. Foi colocado 12 litros no orçamento, mas vai por volta de 15. 106.156, ó. Foi colocado, na verdade, 13 litros. 13. 3 litros no orçamento dele. Vamos agora, vocês viram aí? Vamos acertar o óleo. Vamos agora fechar o circuito do câmbio novamente. E acertar o nível e deixar esquentando pra conferir tudo. Show de bola? Fala a verdade. Este aqui tá sendo um serviço top gang. Aproveitando aí o vídeo do vectrão, vectroso. Olha que legal. A primeira chuva da calçada. Olha que top. Tá absorvendo bastante. Olha só. Não tem. A água tá correndo lá. O apresentador tá ali, ó. Fala, apresentador. Beleza? E olha o mais legal. Acabou aquela terrona que entrava aqui. Olha só. Caminete entrou, ó. Olha que top. Caminete entrou. E só a água. Nem acredito. Nem acredito. Não tô nem acreditando. Show de bola, né? Então é isso aí, ó. O vectrão tá aqui. Menino chinês terminando o serviço. Óleo do câmbio trocado. Tá trocando o óleo do freio. Tá aqui o apresentador. Show de bola, hein? Show de bola. Troca de fluidos do vectroso. Fluido de freio e fluido do câmbio automático. Na minha opinião, óleo do câmbio automático e fluido do câmbio automático são sinônimos. Afinal, todo fluido é um óleo. Mas nem todo óleo é um fluido. Seria isso? Mas vamos lá. Olha aqui o símbolo. Olha aí. Esse é o símbolo da Chevrolet. O apresentador MIG. Aqui tá ele mesmo. Filho de Dona Salete. E olha ali. A gente acabou de fazer a troca do fluido de freio. Pera aí, Ruxina. Deixa eu explicar pra pessoal. Essa caneta aqui, ó. Você liga ela. Vai lá. Ó. Deixa eu desligar o farol pra vocês. Aí. Tendo essa luzinha verde aí? Muito bem. Você coloca esses dois eletrodos no fluido de freio. Lá. E ele tem que ficar no verdinho. Certo? Pra provar que é novo. Certo? Então vamos lá agora. Vai lá, menino chinês. Eu também vi no vídeo. Ah lá, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. No detalhe. Olha aí. Ó. Triscou lá no fluido de freio. Certo? Vou desligar o farol novamente. Pra que vocês possam ver a luz. Fica melhor com a luz. Olha lá. Olha lá. Certo? Então tá. Pra testar a eficiência da nossa caneta. Vocês viram? A caneta 100% trocada ali. Fluido de freio. Certo? Vamos testar agora naquele outro aqui, ó. Tem um lancer aqui, ó. Um Mitsubishi Lancer. Que não trocou o fluido. Certo? Olha lá o fluido. Como é que tá? Triscou lá, China, a caneta. Olha só. Deixa eu desligar o farol. Olha o nível de contaminação desse óleo. Olha aí. Tira novamente. Olha, gente. Olha aí. Tá no vermelho. Já passa pro cliente a necessidade de trocar esse fluido de freio aqui. Menino chinês. Olha lá. Limpa novamente a ponta ali. E vamos fazer um teste aqui no fluido novo, China. Põe na tampinha o fluido novo aqui, China. Põe o fluido novo na tampinha aqui. Quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Olha aí, ó. Fluido novo na tampinha. Ó, triscou os eletrodos. Olha lá. Vou desligar o farol novamente. Ó. Eletrodos em contato com o fluido. Luzinha verde. 100%. Certo? O teste final aqui, China, novamente. Limpa aí. Vamos lá. Olá. Olá. Que beleza, hein? Muito obrigado, menino chinês. Filho de dona Salete. Fala, apresentador. Eu vi no vídeo do DT que ele chamou ele de dona Salete. Isso, isso. Isso, isso é o filho de dona Salete. Vocês viram aí a caneta de testar as condições do fluido de freio? Antes da troca, a gente testou. Eu estava contaminado. Mas aí quem testou foi o menino chinês, certo? Aí eu não estava aqui. Eu cheguei agora, já tinha feito a troca do fluido. Mas eu quis mostrar para vocês aqui a nossa caneta de testar o fluido. Ou seja, aqui no Vectroso está 100% verdinho. Beleza? Fala a verdade, né? Esse aqui está um serviço Top Gun, né? Eu quero falar. Esse aqui é um serviço Top Gun. Então fala assim. Aponta assim e fala. Esse é um serviço Top Gun. Fala com energia, vai. Esse é um serviço Top Gun. Serviço do Vectra pronto. Mais uma etapa dessa revisão pós-compra. Vocês viram aí? Fluido de freio trocado. Fluido do câmbio trocado. Fluido do radiador, que era o outro fluido, foi trocado na primeira revisão, certo? Vamos mostrar para vocês aqui agora. Como está novinho aqui na vareta. Vai lá, menino chinês. Olha aqui na vareta. Olha que beleza. Olha lá. Chique show, né? Aí esquentou o óleo e está conferindo o nível. Beleza? Esse é o menino chinês, filho de Dona Salete. Gostou do serviço aí? Águia Automecânica também é BDA Gasolina. Sim, BDA Gasolina é da mais inscrita do canal. Fã nosso aí. Fã do canal. Fã do canal. Não é fã nosso não. Fã do canal. É nosso. Nosso da equipe como um todo. Beleza? É isso aí, ó. Então, não se faça de rogado. É da cidade? Vem aqui. Vem conhecer a gente. Vem tomar um café aí. E eu vou falar para vocês que já é sonho de alguns inscritos vir na Águia. Sonho literalmente. Depois vocês vão ver. Depois vocês vão descobrir, beleza? Acho que no vídeo de sabadão eu coloquei, né? Foi. Eu coloquei no vídeo. O Leandro Matzenbach me mandou um áudio. Falou, não. Eu sonhei em ir fazer esse serviço aí da Águia. Sensacional, né? Se você acompanha o BDA 4x4 foi no vídeo de sabadão, beleza? Olha, esses dias, esses dias eu estava dormindo e sonhando, né? Que eu tinha visto o negócio do FGTS lá na conta, né? E tinha dado uma grana boa. Daí eu pensei assim, pá, vou pegar. Vou viajar até a oficina, na tua oficina aí. E fazer aquela arrumação águia, aquela assim, sabe? Desmontar tudo, tirar todas as borrachas, botar borracha nova. Limpar tudo, fazer todas, tirar algum vazamentinho, alguma coisa. Olha o sonho, olha a loucura do sonho. E viajar toda essa coisa. Só para conhecer vocês aí e fazer o protocolo águia. Na minha L200. Bah, já pensou? Que show de bola. Então tá aqui, ó. O menino chinês tá terminando o serviço ali. E chique show, beleza? Já foi andar, já voltou. Esquentou o câmbio, conferiu o nível. Top. Se inscreve no nosso canal. Dê essa força pra gente aí. É de sinop. Vamos bater a meta aí. 50 mil inscritos até o final de 2021, beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua. Olha quem chegou. Olha lá. Começar de novo então, hein? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por suas caminhonetes. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. O vídeo do Dedé é o melhor caminhonete. Tchau. Jornalp clamor. Tchau. E aí 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 Obrigado.